A prefeitura está presente através da Semúcio fazendo a limpeza geral, o corte da grama, a podagem das árvores, uma limpeza geral. Inclusive aqui na orla mesmo desse complexo aqui, a quantidade de resíduo que chega aqui pelos nossos igarapés, uma quantidade muito grande. Estamos também com a nossa equipe do SOS Guarapé que estão também fazendo a limpeza em toda a extensão da orla. Manaus tem a única cidade do Brasil que tem coletas diárias de segunda a sábado com intervalo aos domingos. Então não há por que a população ficar jogando lixo fora do horário. Temos que ter a consciência porque é um custo muito alto e poderia ser revertido em obras sociais.